Hoje vou falar sobre o Galaxy A15 após 15 dias de uso como smartphone principal e como esse aparelho se comportou em relação a tudo que um smartphone pode oferecer. Vou falar o que achei sobre a qualidade de construção, display, desempenho, câmeras, sistema e se a bateria dele é tão boa para as tarefas do dia a dia. Mas antes peço para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. E também te convido para você me seguir lá no Instagram. E se você tiver interesse em comprar o Galaxy A15, compre nos links aqui na descrição desse vídeo que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Sobre o Galaxy A15, eu preciso começar falando sobre a qualidade de construção desse smartphone. O A15 é um smartphone muito bem construído e a Samsung utilizou ótimos materiais na construção desse aparelho. O que mais me surpreendeu mesmo é o fato da qualidade de construção do A15 ser bem mais resistente que o Galaxy M54 e o Galaxy M55. Não falo isso por falar. Falo como usuário da linha Galaxy M desde 2021. Eu sei que a linha Galaxy A é superior aos modelos da linha Galaxy M, mas o A15 é um aparelho de entrada e o M55 teria que ter no mínimo a mesma construção do Galaxy A15. Mas, diferentemente dos modelos mais caros da linha Galaxy A, o A15 possui resistência à água e poeira. O exemplo disso é a gavetinha do chip não possuía vedação de borracha para evitar a entrada de líquidos e poeira. Apesar de ser um ponto negativo, a qualidade de construção ficou muito boa. E é claro que estamos falando de um smartphone que custa menos de mil reais e que, mesmo assim, a Samsung melhorou ainda mais a sua qualidade de construção. Sobre o display, a Samsung caprichou demais ao colocar o Super AMOLED nesse aparelho. Isso porque o display Super AMOLED é algo inédito nesse smartphone. Esse display é sensacional e qualquer coisa reproduzida na tela ficará bem mais bonita se for comparado com o display comum. O display é muito bem calibrado, além de ter a opção de deixar as cores bem vívidas. Muita gente gosta de usar o smartphone com as cores vívidas, mas no meu caso eu gosto muito de usar as cores naturais, principalmente para ter a noção real de como é e como estão as cores na hora de editar fotos e vídeos para a internet. Sobre o tamanho do display, eu achei bastante confortável mesmo possuindo as dimensões um pouco mais largas do que o normal. Isso não chega a ser nenhum problema para o meu uso, mas isso pode incomodar muitas pessoas que possuem a mão pequena. Mas, por outro lado, esse display um pouco mais largo vai deixar a experiência muito boa na hora de assistir vídeos e principalmente na hora de jogar nesse smartphone. A sensação de manusear ele parece ser idêntica ao Galaxy A34. O que parece é o que a Samsung está deixando os seus aparelhos com o display mais largo ao invés de deixar ele mais alto. O que, a meu ver, é bem mais interessante do que alongar o comprimento do aparelho para deixar a tela maior. Sobre o brilho, esse smartphone não possui um display muito brilhante. O A15 conta com um brilho de apenas 800 nits. Esse brilho é praticamente a mesma coisa do Galaxy M54. E será o suficiente para usar durante a luz do dia, para ler ou enviar mensagens. O brilho que eu acho ideal para qualquer ambiente é no mínimo 1000 nits. Com esse brilho você nunca terá problemas e poderá usar em qualquer ambiente independente da iluminação. Mas, os 800 nits já estão de bom tamanho. O uso do display AMOLED deixou esse smartphone muito completo e não teve só um capricho na qualidade de construção com os materiais resistentes. Mas também no display que elevou a qualidade desse aparelho. E já teve promoções recentes do Galaxy A15 que chegou a custar menos de 700 reais para essa versão que possuo. Que é a versão 4G. Agora falando sobre o desempenho, que é uma das coisas que muitas pessoas se preocupam em um smartphone. O LG 99 aqui no Galaxy A15 conseguiu me entregar um desempenho muito interessante para usar em redes sociais, navegar na internet e também para rodar os jogos mais baixados da atualidade. Para os usuários que querem um smartphone para usar no dia a dia, com o uso comum, esse pode ser o aparelho ideal para o seu uso. E para pessoas que querem presentear alguém, ou principalmente pessoas que querem um smartphone que vai conseguir rodar os jogos mais atuais, ele também será uma boa opção de compra. Principalmente por ser um aparelho que geralmente custa menos de 900 reais. Mas é claro que não podemos exigir tanto de um aparelho de entrada. Rodar bem não significa que ele é perfeito. Até porque smartphones nessa fase de preço é feito para usuários que possuem o uso comum. E a minha experiência foi muito boa em vários aspectos. Embora ele tenha apresentado algumas lentidões na hora de editar um vídeo leve e principalmente na hora de renderizar alguns vídeos curtos. E em momentos simples, ele está dando uma engasgada principalmente nas transições de uma janela para outra. E também na hora de abrir mais de duas abas em qualquer navegador. Multitarefa aqui no Akinz não será legal e a experiência será um pouco ruim. Se você costuma ou gosta de abrir vários aplicativos ao mesmo tempo, você vai sofrer um pouco e isso irá ficar bem pior com o passar dos meses. E isso infelizmente é por causa da memória RAM. A minha versão é 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. 4 GB de memória RAM é algo muito abaixo dos padrões dos dias atuais. Principalmente por causa dos aplicativos estarem ficando bem mais pesados com o passar dos meses. Esse é o grande ponto negativo desse aparelho, que deveria ter no mínimo 6 GB de memória RAM. E isso iria melhorar muito no uso diário. E acredito que a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno não tenha esse tipo de problema. Mesmo ele possuindo as mesmas especificações. 4 GB de memória RAM a mais vai dar um folho ideal para quem gosta de usar mais de 3 aplicativos abertos ao mesmo tempo. E como nem tudo são flores, é bom você parar e analisar como ele vai se comportar em um ano. Até mesmo depois dele receber a sua primeira atualização de sistema, o Android 15. E como falei no vídeo de 3 dias de uso, o problema não é o aparelho em si. Ele tem um desempenho bom, que vai atender bem qualquer usuário que queira um smartphone bom, barato e que vai entregar um desempenho legal no dia a dia. Mas esses 4 GB de memória RAM pode ser um problema a médio prazo. Então a melhor coisa a se fazer é juntar um pouquinho a mais e comprar a versão com 256 GB de armazenamento interno, que vai te entregar 8 GB de memória RAM. Mas apesar desses 4 GB de memória RAM ser um grande ponto negativo, isso é algo super comum, pois ele é um smartphone de entrada, mas que mesmo assim possui um processador bem interessante. Apesar de eu não ser fã da linha Helio da Mediatek, mas sim dos processadores da linha Dimensity, porém o Helio G99 caiu muito bem aqui nesse smartphone. E vale repetir o que eu falei em outro vídeo. O modelo 4G e o 5G possuem o mesmo desempenho. Ele terá diferença em algum ponto específico, mas se tratando de desempenho, eles serão idênticos e a diferença mesmo entre o Helio G99 no A15 4G e o Dimensity 6100 Plus no A15 5G fica praticamente no 4G e 5G. Nada mais que isso. Mas se na sua cidade já possui 5G, vale a pena comprar a versão com 5G. Embora para a navegação de internet, redes sociais e assistir vídeos, o 4G já possui uma velocidade ideal para esse tipo de uso. Sobre o desempenho em jogos, ele conseguiu rodar todos os jogos que gosta de jogar e os 4G de memória RAM não atrapalhou em nada no meu uso e ele não apresentou em gastos. Mas é aquilo, quanto mais, melhor. E comprando a versão com 256 GB de armazenamento interno, você terá 8 GB de memória RAM para conseguir rodar qualquer tarefa com folga na memória RAM. Mas se tratando dos jogos, os 4 GB de memória RAM não foi nenhum problema, como eu falei anteriormente. Sobre as câmeras do Galaxy A15, eu achei as câmeras boas para a categoria desse aparelho. Mas dificilmente você vai encontrar algo melhor nessa mesma fase de preço. O A15 vai entregar boas fotos, principalmente se você tirar fotos no modo profissional. E também vai tirar fotos com o melhor processamento ao ativar o modo de 50 megapixels. Apesar do sistema ser bastante otimizado e a Samsung elevar a qualidade do pós-processamento das fotos, o Galaxy A15 não fará nenhum milagre. Mas em ambientes com boa iluminação e principalmente durante a luz do dia, o A15 conseguirá fazer boas fotos. Agora, quando o assunto é qualidade dos vídeos gravados, os vídeos possuem uma nitidez excessiva, contraste exagerado, em algumas situações e em alguns momentos ele mostra cores pálidas e outras bem vívidas. E tem alguns momentos que a exposição fica oscilando. Eu sei que uma atualização pode trazer melhorias para as câmeras do Galaxy A15, mas é como eu falei, nenhuma atualização vai fazer milagres. Até porque não é só o sistema que faz o pós-processamento de uma imagem. O pós-processamento do processador que realiza essa tarefa é o Helios G99 ou Dimensity 6100 Plus da versão com 5G. Eles não possuem recursos excelentes para o pós-processamento de imagens. Lembrando que estamos falando de um smartphone de entrada, mas que vai conseguir tirar boas fotos e vai conseguir gravar vídeos para momentos de recordação. Mas se o seu objetivo é gravar vlogs ou vídeos para a internet, existem opções bem melhores e bem mais interessantes que o Galaxy A15. Embora seja mais cara, infelizmente será a melhor coisa a se fazer. Sobre o sistema, o Galaxy A15 chegou com o Android 14 e receberá 4 atualizações de sistema e 5 anos de atualização de patch de segurança. Olhando no geral, ele será atualizado até 2029, o que é excelente para um smartphone de entrada. Mas aí temos que ver o que falei anteriormente, como esse modelo vai se comportar com novas atualizações, principalmente essa versão que tenho, que tem apenas 4 GB de memória RAM. Outra dúvida que há em alguns lugares é que a versão com 4G receberá 3 atualizações de Android. O que eu não acredito, já que tanto a versão com 4G e 5G possuem o mesmo desempenho. Mas por ter tanto tempo de suporte por muito tempo, eu indicaria ainda mais a versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento para aguentar as futuras atualizações. Falando sobre a bateria, o 5.000 mAh é o suficiente para esse aparelho e mesmo com algumas pessoas falando que ele poderia ter uma bateria de 6.000 ou 7.000 mAh. Claro que uma bateria desse porte iria entregar uma autonomia bem mais interessante. Porém, o 5.000 mAh está sendo o suficiente para entregar mais de 14 horas de tela com uso comum. E isso vai agradar as pessoas que gostam de navegar muito na internet e usar redes sociais. Pessoas com esse tipo de uso gostam de ficar muito tempo conectadas. E o Galaxy A15 consegue entregar uma ótima autonomia graças ao processador e ao sistema que está bem otimizado. Mas como eu falei anteriormente, o Galaxy A15 vai atender muitas pessoas que querem um smartphone bom e que custa menos de R$ 1.000. E olhando tudo que esse smartphone entrega, qualidade de construção, display e desempenho, esse smartphone está sendo o melhor custo-benefício abaixo de R$ 1.000. Esse foi o vídeo sobre os 15 dias de uso do Galaxy A15. Ele é um smartphone que possui uma boa qualidade de construção, ótimo display, câmeras que vão tirar boas fotos e uma bateria que irá agradar muitas pessoas. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha do Galaxy A15 e qual smartphone você acharia melhor que ele nessa mesma faixa de preço? Me fale aqui nos comentários. E se você tiver interesse em comprar o Galaxy A15 ou outros modelos, compre uns links aqui na descrição desse vídeo que você estará ajudando no crescimento aqui do canal e não pagará nenhum centavo a mais por isso. Vou pedir novamente para você deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça também de me seguir lá no Instagram. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui! Fui! Fui!